Música Considerado o maior escultor do período colonial brasileiro, o mestre autodidata Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho, é homenageado pelo Museu da Inconfidência com uma sala dedicada à sua produção. A técnica de Aleijadinho é expressiva e marcante. Na sala, destaca-se a imagem de São Jorge, tendo a lance e a cela como atributos para ser montada em um cavalo e desfilar pelas ruas de Vila Rica, nas procissões de Corpus Christi. A partir das características físicas representadas nos pés, no nariz e nos bigodes do Cristo flagelado em madeira policromada, é possível verificar a marca das esculturas do mestre. Estas também estão presentes nos pastores e no rei mago de Presépio, feitos em madeira policromada. O retábulo em madeira, esculpido, pintado e dourado, é atribuído ao mestre Aleijadinho, assim como a cadeira que teria sido feita por encomenda. O busto da Samaritana, em réplica, é a primeira obra de Aleijadinho, segundo o pesquisador Rodrigo Melo Franco de Andrade. A peça original está no chafariz do Alto da Cruz, em ouro preto. A réplica em gesso do profeta Daniel mostra características marcantes do trabalho do escultor. Uma curiosidade. O leão foi esculpido sem que o artista conhecesse este animal. A peça original, em pedra sabão, faz parte do conjunto da Basílica de Bom Jesus do Matosinhos, em Congonhas. Na sala, há também recibos assinados pelo mestre e os riscos das igrejas de São Francisco de Assis, em São João del Rei e em Ouro Preto. Acompanhe essa série de vídeos que mostra o Museu da Inconfidência, sua história, suas exposições e sua importância para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais e o Brasil. Acompanhe essa série de vídeos que mostra o Museu da Inconfidência,